Ou seja, aquelas perdas, não sei quantos de vocês fazem essas contas, aquelas perdas por infiltração que vocês têm numa situação com a ventilação natural, nisto não existe. Existir existe, mas estamos a falar em equipamentos com eficiências 95%. Portanto, ou seja, isto torna, quer de inverno, quer de verão, essa ventilação possível a sentir percas elevadas energéticas. Portanto, têm percas extremamente reduzidas. Portanto, estude-se assim, repara, esta máquina, é possível fazer free cooling? O que é que é isto de free cooling? Diga-lhe agora. Eu usava lá no exterior, quando está mais frio, para arrefecê-lo, para ver a água. Sabe, é possível? Para assurar a cama, nem se distingue alguma comporta. Sim, é possível fazer free cooling. Pronto, ou seja, vamos supor que estás a fazer uma festa dentro de casa. Anda, forroba logo. Está lá, está, 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 está. Pronto, é pá, interessa-te recuperar o calor que está lá dentro, de verão, e está fresco lá fora? Não interessa? Então, a máquina, em função da sede, põe-lhe o que tu penses, ele faz o free cooling, faz o bypass ou o promotor. Agora, outra questão que tu podes fazer, e que é a tua dúvida também. Os caudais movimentadas, as tais 0,4 renovações por hora, são as suficientes para climatizar a casa? Esquece. Isto não é uma máquina para climatizar a casa. É uma máquina para renovar o ar da casa. É diferente. Porque tu, para condicionar o ar dentro de um espaço, por muita carga, por muito pouca carga que ele tenha, estamos a falar sempre, por exemplo, um periquito, como eu costumo chamar, uma máquina de ar-condicionado, moral, de um quarto, qual é o calor de uma máquina de ar-condicionado? Que a máquina movimenta. Só aquela máquina movimenta um calor médio de 500 metros públicos por hora, uma máquina de 7 mil BTUs, 2,5 pilotos ou 9 mil BTUs, seja drive, que nem desoblige, seja o que for. Esta máquina movimenta 300 metros públicos, ou 400, ou 500, ou 600, para toda a casa. Ela só faz 0,4 renovações por hora. O objetivo é diluir a contaminação dentro de casa, não é? E evitar as perdas térmicas, quer em arrefecimento, quer em aquecimento, nessa troca de ventilação. para diluir a contaminação dentro de casa. Já agora o problema, se o convite, é um problema de arrefecimento. Embora não aqueça nem arrefeça, mas os outros de uma forma extraordinária, a energia que se gasta, existe tudo a que se tiver para aquecer ou para aquecer. Sim, eu consigo compreender. E essa é a parte mais importante. Eu imagino que se tiver para lá fora 0 graus, se o carmão tem 20, mesmo que eu tenha cá além da casa, em arrefecimento, para aquecer é o ponto. Para arrefecimento, é a mesma coisa. É a mesma coisa? Eu tenho 20, eu acho cá fora. Estão a 40 graus. Estás a ensuflar em 21, Henrique. Estão a tempos, eu estou a tempos. Estão a tempos. Estão a tempos. Se tu tens a tua casa bem reconstrutiva, termicamente bem construída, e tens 25 graus dentro de casa, portanto, vai ser o objetivo do equipamento, tanto seja para aquecer como para... Em aquecimento, estamos a falar para 20 graus, em aquecimento para 25, portanto, objetivamente, estás a 25. E a máquina tem condensados? Esta máquina tem condensados. Porquê? Porque, efetivamente, a eficiência é tal em que pode atingir a temperatura do ponto de trabalho, ou seja, a temperatura de condensação do permutador de placas e potenciar essa condensação do permutador de placas. Porquê? Porque o ar que vem de fora, pode vir tão... pode vir tão... e vem frio. Ou de dentro. Ou até, inclusive, de dentro. Porque de dentro pode estar quente. Com muita carga latente. E o ar, com a temperatura elevada, tem mais capacidade de ter umidade. E, por exemplo, de noite, com a troca de temperatura, pode estar muito a frio, pode originar, atingir a temperatura do ponto de trabalho no permutador e promover a condensação da água a ser removida ou a ser usuflada. E, então, nesse aspecto, tens que ter... tem o teu brilho de condensados e tem o direito de condensado. 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 E é um pormenor no tipo de fã. Mais. O frio continua a passar lá pelos filos. Sim, mas se passa sempre pelos filos. Então, vocês acham que é possível tirar ar da casa do banho? Como é que vocês fazem as frações? Qual é a filosofia desta instalação? É mentirada ou onde? Vocês todos já são designers, não são? Ou são... Se treze-se. Qual é a experiência que tenho neste ano de bom? Vocês acham, por exemplo, a extração... Isto faz extração e insuflação dentro do espaço, não é? Onde é que vocês colocavam as trações do ar viciado? Só nas ruas. Nas ruas de banho, inclusive. Muito bem. Toda a gente está de acordo? Isto faz o chão. Não é. Muito bem. E o lugar é que nos ruas. Eu acho que uma pergunta que é preciso ser feita logo de início é qual é a necessidade desta máquina. Isto não foi respondido. Tem-se que começar por aí, não é? Isto é logo a pergunta. Como saiu o que é que ele... Porquê é que é necessário esta máquina? Porquê é que é necessário esta máquina? Precisamente, numa pasta igual-se. Estanque, não há troca de ar com o exterior. E o ar interior fica viciado. Já disseste há um bocado. Como fica viciado, nós temos que o renovar. Ou renovamos, extraindo, por um sítio qualquer, e deixando o ar entrar para outro, abrindo umas... umas grelhas, umas forestas. Nesse caso, estamos a ter ar frio, que vai refecer a casa, e necessita ser aquecido, e vai encastar energia. Ou então, utilizamos uma máquina destas, extraímos ar quente, e esse ar quente vai aquecer o ar frio que entra, com uma eficiência tal, com o ar frio que acaba por entrar, que vai dar a mesma temperatura que o ar que sai, e não há, digamos, um... um desperdício de energia. Esta situação, penso que está conchendo toda a gente, não é? Sim, é preciso saber qual é a maior concentração de ar viciado, que é presente numa casa. Não é só os membros, é sobretudo o comportamento humano, que está dentro de casa, e a potência e a viciação do ar dentro de casa. Sim, pode ser. Uma aspecto importante, quais são os contaminantes que estão dentro de casa? Aquilo que mais contamina dentro de casa são as pessoas. Os CO2, não é? Não são. A carga latente, a parte da química de dióxido de carbono, ácaros, alergérios, porque nós damos enas de comida, nos nossos conselhos, se fossem fazer um zoom, numa janela ou windows, a quantidade de ácaros que existe nas almofadas, etc. Ou seja, nós temos que manter umas condições dentro de casa, não é? Em que, principalmente entre os 40%, 60% de umidade relativa, e uma temperatura entre os 18%, 23%, 24 graus, onde, efetivamente, essas condições são as desfavoráveis, são as favoráveis para o nosso conforto térmico, mas são as desfavoráveis para as bactérias, para os vírus, para os fungos. Ou seja, as nossas boas condições, são as condições desfavoráveis para os outros. E para isso, a necessidade de ventilar a casa. Mas tem a própria nossa necessidade, que é, efetivamente, de evitar acessos de concentrações elevadas, para não ter as alergias, etc. É a parte do dióxido de carbono. As pessoas não veem, não dão importância àquilo que o ano não se vê. Quanto é que ocupa um quilograma de água? Você sabe, não é? Mas se disser, quanto é que ocupa um metro cúbico de água, não se sabe. Estão a dizer? É um metro cúbico, mas de mil litros, não é? Portanto, mas se lhe perguntar quanto é que ocupa um quilograma de água, você não sabe. Porquê? Não vê? Nós temos dificuldade de entender aquilo que nós não vemos. Mas, efetivamente, a 25 graus, com 50% de turbidade relativa ao cúbico, 0.8 metros cúbico. Estávamos a falar aqui na localização da extração e da insuflação. Sim, sim, portanto, da extração das unas rúmidas, das unas contaminadas, ou das unas sujas, vamos chamar assim, e insuflação do ar novo nos quartos. Concorda? A sala também faz. Mas será que não se devia, pelo meio, tirar o ar também na sala? E também se pode promover. Eu estou a falar, na sala por o quê? Mas está, se nós recebemos muita gente em casa, na sala podemos ter as pessoas. Se receber 20 pessoas em minha casa para fazer um batainá, vai constar-se na sala. E é como é que o ar vai ficar... Dependendo da arquitetura da casa, e agora das salas, efetivamente, nas salas e na cozinha, inclusive, faz-se ventilação e insuflação. Mas também se prevê grelhas de porta, na porta da sala, para o ar, passar o ar que entra, novo, novo, limpo, passar, para a razão de... Ou por baixo da porta. Por baixo da porta. Como nós estamos a falar, em calais tão baixos, geralmente não é preciso grelhas de porta. O ar passa por transferência, pelas finchas das portas, portanto, o espaço não cria ali depressões, e custa abrir a porta, como você, entra num restaurante, não é? Tanto tem dificuldade, geralmente não tem necessidade disso, estamos a falar num quarto, de 35 metros cúbicos por hora. Isso aqui, para vocês, não representa nada. Por exemplo, este difusor aqui, desta dimensão, está aqui, se calhar, em soltar 800 metros cúbicos, 900 metros cúbicos por hora. Portanto, num quarto, nós estamos a falar, 35 metros cúbicos por hora, quando não tem expressão, em relação à área que tem na porta, para poder passar, não sei que a porta seja estanque, e se for estanque, efetivamente tem que ter uma agrega de passagem para ser ruidado de transferência, não é? Só um bocadinho, ajuda, um centímetro, um centímetro e meio, na porta, se estiver ligeiramente levantado, em relação ao movimento, se a porta estiver fechada, consegues passar 35 metros cúbicos, sem ruído. Portanto, só para ficar expressão. E só mais uma dica, o princípio da passivaus é, insuflar o ar de melhor qualidade, no sítio onde as pessoas estão. É a sala, como tu disseste, e o quarto. Mas se tens mais pessoas na sala, a máquina vai saber, porque ela pode ter um sensor, em função da subida, do nível do CO2, então, automaticamente, o que ela vai fazer, é subir a ventilação do parâmetro de 0.4 para 0.5. Isso pode ser feito. Mais dúvidas? Dúvidas? Há equipamentos desses individuais? Há equipamentos... Móvel? Por exemplo, daquela questão... não trouxemos, mas há equipamentos específicos. São tipo de ventilócoletores, consolas... Sim, sim, sim. Há equipamentos específicos destes, por exemplo, só para resolver, comprometedor na mesma, para resolver o problema específico, por exemplo, de um determinado compartimento. Num movimento, é aos 500 metros, por uma hora. O movimento é só... É a 65. Há ouve, não está a cimento. Mais dúvidas? Algum apartamento, uma reabilitação, uma gestão... Pode não ser o suficiente. 65, o levantamento de custos por hora, pode não ser o suficiente. Mas existem soluções? Sim, existem várias soluções. O colega, a seguir, vai falar em algo... Sim, mas existem unidades mais pequenas, existem unidades maiores. Claro, não tenho medo de falar, mais dúvidas. Olha, eu vou apressar as dúvidas, pelo tempo que resta. já está lá. Então, eu vou colocar uma questão. Vocês não sabem, mas eu vou vos dizer, existe uma norma, que é proibido, remover ar contaminado dentro dos quartos de banho ou de zonas sujas, passar por computadores e voltá-los a ensuflar dentro dos espaços. Vocês sabiam que isto é proibido. Mas... Mas nós também estamos a pôr esse ar de volta no espaço. Não tem-se, mas aí é que está... aí é que está o senão. Existe uma norma, que eu decora... se as normas foram coisas que inventaram só para a comunicação. Pronto, existe a N, a 13779. A 13779. Diz que, sim, senhora, pode ser aplicado. Pode ser aplicado. Atenção que isto enquadra-se em tudo, não é só na ambientação. É nos serviços, é em tudo. Desde que o caudal de fuga do permutador, ou seja, este permutador, internamente, tem que ser o mais tanque possível. Ele não pode ser, não pode ter fuga entre o ar que está a ser expulso e o ar que está a ser ensuflado. Portanto, desde que este caudal de fuga seja inferior a 3, 4%, e que esteja comprovado, por isso é que nos certificados dos equipamentos, Passive House, vem lá, inclusive, o teste e a certificação em relação ao teste de fuga, em que pode ser utilizado esse equipamento. Portanto, não é pegar num equipamento qualquer, porque senão vocês correm o risco de estar a inserir novamente a contaminação dentro de casa. Porquê? Porque o permutador tem que ser mesmo, não só de alta eficiência em termos térmica, mas também em termos de estanqueidade. Não haver caudal de fuga entre o ar que está a ser expulso e o ar que está a ser novamente inserido dentro do espaço. Portanto, e existem muitos equipamentos aí que, porém, simplesmente não cumprem esta norma. E há que ter cuidado. Mais dúvidas? É pá, eu prefiro assim do que estar a apresentar depositivos. É? então ninguém tem dúvidas, então vou mexer nesta hora um bocadinho. Pá, mas se não serve, sabe para que é que serve isto? Tem uma seta para baixo. Tem uma seta para baixo. É um princípio já. É um princípio. significa que ali o ar entra por ali, não é? Pronto, muito bem. Aquilo é um atenuador acústico. Isto são equipamentos, efetivamente, em que, não é por estar representando o equipamento, nós até representámos várias marcas, mas, efetivamente, este sistema, não vou falar o equipamento, porque isto enquadra-se num sistema. Como vocês falaram aqui, na passa e bausa em casa, e tem que ser gestante, não é? Este sistema, como movimenta, pouco caudal, estamos só a falar em 0,4% de renovações por hora. Vamos imaginar, temos uma casa que até tem testes falsos, ou uma coisa assim qualquer. Portanto, nós temos que garantir que aqueles 35 metros cúbicos por hora que cheguem ao quarto da pessoa. Ou seja, isto é um sistema que é executado em estrela. O que é que isto significa? Que cada tubinho que sai daqui, já conheçá-se, portanto, portanto, há destes coletores maiores, destas caixas de distribuição maiores, não é? Cada tubo de, vai a um ou dois, vai a um, pleno. Já agora? Alguém segura-me no autunodou, se não me cai. Obrigado. vai, liga a um, nós chamamos isto um pleno, pronto, ou seja, é onde o tubo vai ligar a esta peça, e depois, efetivamente, esta peça leva a grelha ou o difusor. Pronto. Dali, até aqui, isto não pode poder ar. Portanto, ou seja, se são 35 metros cubos por hora que vocês dimensionaram, tem que ser 35 metros cubos por hora que aqui tem que estar e não tem que ser insuflados aqui. Portanto, uma instalação que convencionalmente se instala, com outros tubos CNC, ou com tubos FIRO, com autobus KART, ou revítes, em esquemas lineares que não se consegue equilibrar os caudais, portanto, é muito difícil equilibrar a instalação. Ou seja, com este sistema, o dimensionamento disto, dimensiona-se a função da perda de carga, portanto, para uma perda de carga constante, e eu não sei se vocês podem não ter essa noção, mas a unidade representativa mais pequena de perda de carga, podemos falar num bar. No bar, quantos quilopascal são? São 100 quilopascal, não é? 100 quilopascal, portanto, ou seja, nós estamos a falar de uma perda de carga por metro linear de tubo no dimensionamento de 1 pascal por metro. Portanto, é uma perda de carga muito reduzida. O que é que isto significa? Que, às vezes, mesmo com instalações onde temos 15 metros de tubo para ali, 20 metros de tubo para lá, 8 metros de tubo para lá, a instalação, partindo daqui, quase que fica auto-equilibrada. Muito bem, dimensionais, valem 35, ali está a sair 37, ali está a sair 33. Ou seja, não há grande desfazamento dos caudais que estão a ser insuflados para dentro dos compartimentos. Porquê? Porque saem todos de uma forma individual, não sai uma grelha, como está aqui, não é? Agora sai para aqui. Agora continua, sai para ali. Então, como é que eu controlo o caudal nisto? Onde estiver mais perto, não vai sair mais um à primeira. Não é? Não vê. Ok, red line. Obrigado. Não sei se vocês querem mexer em alguma coisa. Podes falar da dificuldade que é montar essas condutas e não sei se estejas aí, só para eles tentarem, é que é muito complicado. Ao nível da montagem nisto, não há muito a dizer, isto é o mesmo que o intuito de dizer os cursos de uma vóvelha na própria obra, o que é sempre a maior preocupação. A forma como a marca vem deste equipamento é todo autónomo de encaixe, ou seja, ela já vem sendo preparada, nós pegamos numa dividação, colocamos e a primeira fase está montada. Depois, isto também está tudo. Temos aqui, só este conjunto de equipamentos, temos aqui três peças. Temos uma placa de conexão, que é o que vai ligar aqui ao tubo. Temos o nosso silenciador e depois temos a nossa placa de distribuição. Ela é toda montada também, toda totalmente selada, e depois tem apenas estes rebites em que nós deslizamos, com a recursão dele para a tela, e pronto, isto também, vou ver aqui há algumas tranquilidades. E depois a forma. Tentamos sempre colocar isto em obra, e também é só de encaixe. Pegado a parede, fica um silenciador à frente, um silenciador para baixo, um com a seta para baixo, outro com a seta para cima, ou seja, o sentido da orientação do calo ao diário. E depois em termos também de distribuição da tolagem. Esta tolagem vem em comprimentos de 50 metros, é uma tolagem que é mais ou menos sem irrigida, dá para prolongar e mexer e fazer contornos. Se vai encaminhar e depois vai chegar. Aqui também é uma zona de problemas. Nós posicionamos o pleno na zona que nós queremos no nosso compartimento. está lá, fazemos chegar a tolagem, ela depois vai chegar e vai se encaixar diretamente no pleno, e vamos também vedar. Isto é para evitar que exista qualquer caudal de fuga. É uma forma de promover esta entidade da instalação, sempre assim não ter fuga de caudal para a zona de teto falso. E não há muito mais a dizer, depois é só ligar a ficha, configurar a instalação dos colégios que nós queremos dimensionados em projeto, fazer os remates habituais do teto, para depois no final chegarmos aqui e tirarmos esta carta do livro, que também é a metida. Existem os plenos mais compridos, existem o sol do teto, depois corta-se, os plenos mais curtos, se chegarem ali atrás, também é o que acontece. Isto em obra, também tem que ter atenção às situações caricatas que acontecem, que queremos que a instalação esteja sempre limpa. Então podemos optar, na colocação dos plenos, a colocação aqui da abordação, se nós direcionamos o pleno e o pleno já está ligado aos tubos, nós metemos a tampa e o pessoal da pistolaria pode terminar os teto sem fazer... Os pessoas também vão pintar. O sol das terras fazem também da camisa e até mesmo os acabamentos finais de obra impedir que haja concentração de pó dentro da batuagem, que isso é aquilo que nos vai garantir a qualidade do ar. E depois, estando na casa pronta já praticamente numa fase final, a agotar é retirar a vedação e apenas colocar a grana, ligar a ficha, os meus calais e a máquina está pronta a ser instalação. Tem uma parte importante do comissionamento que é a medição dos calais. Isto tem que ser uma obrigação para ser... Tem uma parte importante. Uma questão com o tema da saída e entrada de área. Acho que chamemos assim, separação entre elas. 13, 7, 7, 9. Está a ser... 13 e a... Não, a norma. Ah. Desculpa. Existem, efetivamente, essas distâncias que na norma tens a norma, que é para a distância da expulsão e à admissão. Efetivamente, quanto mais encurtares, pior é, não é? Se me tens a ver de uma chaminé, um tem um fogareiro de um outro indivíduo qualquer, nós já tivemos um arquiteto que decidiu pôr a tomada lá por quase a meio de metro de chão. Quer dizer, é pá, com o pó no chão, aqueles filtros vão... Ficam rapidamente colmatados. Portanto, não é considerável. E pá, além do bypass e de transfação da impulsão. Se a desfazão... Se a desfazão... Veio também em função do caldão. Já foi 25... Não. Isso é em função do ar de contaminação. Ou seja, em função do ar de expulsão, se for de um motor de arrefecimento, se for de uma chaminé, se for de uma exaustão de garagem, se for de uma casa de banho, ou seja, em função do nosso ETA, ou em função do nosso EVT Exausted Air, temos uma distância a cumprir. Pronto, e é para a análise. Só uma pergunta, final, para acabar. Obrigado. Isto é tudo, essas máquinas são todas verticais ou também horizontais? Não, temos vários modelos. Deitadas, é praticado. Pode ser assente numa estrutura ou pode ser assente na parede com suporte. Também existem ambidades que podem ser bocadas no teto ou em parede. Mas, justamente, os condensados têm que ser em função disso também. Tem algum display para virmos a controlar? O display é aquele. A maior máquina está despegada. Está sempre a controlar? Não, não, eles, o controle faz-o praticamente. Define quatro estágios de ventilação. O ausente, nós ficamos agora um bocado de azar que foi para display. Temos que fazer uma atualização. Temos que fazer uma atualização. Pronto. Mas tem quatro steps de ventilação. Um de ausente, que é um caudal mínimo. Depois, o caudal superior, que é o nível 2. Depois, o caudal nominal, que é o nível 3. E o caudal feste, que é quando está lá muita gente em casa. E isso tem que, depois, selecionar em função daquilo. O que faz uma variação é a função da concentração de unidade em casa. Ou seja, nós temos ali a durar um bocadinho a situação das tomadas de ar. Ela daqui a pouco vai entrar em esforço para realmente compensar o ar. Pronto, também tem função, também pode ter opcional o sensor dióxido de carbono. Se acontecer, quero definir, que não está ninguém em casa. Diz que a casa, esqueci-me de escolher o módulo de veste e chegar com 20 amigos. Tem que, opcionalmente, comprar o módulo remoto e, no telemóvel, desligar. A parte de pôr o módulo, assim, é o que é isso mesmo. Se tiver um control de CO2, ela, supostamente, vai diminuir automaticamente porque vê que não há gente em casa. Portanto, automaticamente, ela está a ser gestal. Se não, só conjugar a casa é que... Ou então, tem uma dimensão de máquina. Esta máquina dá para uma casa de quantos metros quadrados? A saberem só o que já lhe deixa? Com um pé direito de 3 mil... O tamanho de 300 a 600 é igual. De 300 metros públicos ou 600 metros públicos, também dela igual. Esta dá para uma casa de 250 metros quadrados. Deixe-me fazer as práticas. Não está, em princípio. Só uma pergunta, afinal. Quanto é que cola o consumo da máquina, por hora? O consumo é baixíssimo. Portanto, a potência do ventilador, estamos a falar em 80 watts, 60 watts. Isto é resposta política. No caudal máximo. No caudal máximo. No caudal máximo. No caudal máximo. Portanto, é pá, representa... Não sei se vocês têm mais ou menos noção de uma lâmpada. Não é? Mas é o que representa o custo de ter a máquina a trabalhar. E em relação... Não sei se já falaram. Manutenção. Manutenção. O que é que é que é que é? Pronto. É reduzida. Vocês já viram que isto é super prático. São três parafusos. Mas já... Atenção, não é? Para desmaiçar a máquina. Só tem que trocar estes filtros daqui. Agora isto... Quando é que eu tenho que trocar os filtros? A máquina pode dar, eventualmente, essa informação, de maneira sistemática. Mas aquilo que eu sugiro, efetivamente, cada caso é um caso. Há casas que estão sempre cheias de carpetes, têm animais em casa. E podem ter, não estou dizendo, tem animais em casa que é judicial. É mais judicial, mas... Em termos de carne, faz bem a outras coisas. Portanto, em função da tipologia da casa, do uso da contaminação existente. Mas a manutenção é super fácil. A minha pergunta é troca ou limpeza dos filtros? Diz, diz. É troca ou limpeza dos filtros? Troca. Troca. Troca, verdade. Esses filtros não são laváveis. Não, nada disso. E se estes filtros têm uma mata, isto é gravimente. E se vocês estragam, ao fim de cá, vocês não conseguem olhar para isto em termos microscópicos. Portanto, mas ao lavarem isto, vocês vão estragar a peneira. Sabe o que é uma peneira? Ou seja, é como se tivesse um jato de alta pressão, você vai estragar, vai estragar com isto tudo. Primeiro, vai criar zonas, o ar tem que passar aqui homogeneamente. Pronto, vai criar zonas, o ar não vai passar homogeneamente. E o filtro fica degradado. Pronto, afinal, não vai funcionar exatamente. E depois o filtro em termos de contaminação também. Consegue-lhe garantir? Se fizer uma casa, com coras de sangue, com 50 anos, ainda tem filtro? Se eu lhe consigo garantir? Eu não lhe consigo garantir se você sair ali na porta, está bem? Não, não consigo garantir. Isso é o tempo de alincar, não é a hora de seguir. Nós, nós, nós... Desculpa, qual é a pergunta? Aqui eu te garanto... Aqui eu te garanto... Aqui é 20, 30 anos e diz isto. Não, mas eu garanto isso. A casa do Dr. Holtenfeist tem 25 ou 30. Pronto, mas isso é um problema fácil que se resolve. Obrigado, mas estamos. 27 anos está funcionando. Isto é barato, fazes umas contas, tem que substituir uma vez por ano. Compras 3 packs de 10, 20, pronto, já tens 1, 2, 4 packs, 4... Mas tu tens filtros para toda a vida. Mínimo uma vez por ano. No mínimo. Eu me aviso a usar o estado deles. Há sempre um que vai ficar mais comatado do que o outro. Porque também está a tomatar-se da unidade de tomada do exterior para o interior da casa e o outro está a dar uma tomada do interior para o exterior da casa. A tomada, ou seja, embora a nossa casa tenha concentrações de poeira, não vai, de certa forma, comatado tão rapidamente quanto lá fora. Mas, por exemplo, aquilo que eu já ia dizer, as primeiras casas na Alemanha... Mas é que estão a prolongar o tempo, não são mudanças. Construídas em 1991, foram feitas as vistorias, e aquilo está sempre a ser algo de estudo, e nunca foi feita uma limpeza às condutas. Apenas com a troca regular dos filtros e a sua vistoria. Não é necessário fazer mais nenhum tipo de manutenção desde que haja... Já agora, falando nisso, estas condutas têm uma certificação higiênica, e independente do ponto disso, pode-se sujar. Se sujar, existem máquinas para limpar também as condutas, cá nós vamos para ver as condutas, falem-te de nós para não limpar. Ok. Só tomar uma pergunta, por favor, por um bocado. Força, força. Quanto é que custa uma coisa destas? Está tudo nesta vez. Está tudo nesta vez. Ok, vou desligar. Está tudo nesta vez. Está tudo nesta vez. É assim, cada caso é um caso. Uma coisa é uma obra aqui, outra coisa é uma obra... uma obra... uma obra árdua, portanto... Mas já na alta de dois mil e tal, não é? Não há. Não há. Não há. Não há. Não há aqui. Isso tem que ser visto como um sistema. Claro. É que isto é o grande, isto é o grande salvo, não passa igual. Não há. Ok. Terminado? Fecha, fecha. Vamos então dar uma salva de palmas ao Norberto. Aplausos. Obrigada.